Bem-vindo a mais um vídeo da Roça do Drin, tudo bom com você? Espero que sim. Quem fala com vocês é o Alexandre Drin, mas você pode chamar de Drin. Queria mostrar uma frutinha para vocês, mas a gente consegue pegar, sacar ali no vaso e você tem uma frutinha. Aqui eu tenho a pitaia que já está produzindo, aqui as frutas da pitaia, para vocês darem uma olhada ali. Já já ela vai abrir, tem duas ali já. E aqui o pé de figo, o figo está nesse balde, está vendo? Foi feito por estaca e eu vou colher aqui o figo e mostrar para vocês como é que isso aqui é bacana. A gente chega aqui, está dando para você enxergar? Vamos lá, vou pegar aqui o figo. Figo madurinho, está vendo? Aqui, tem mais três ali ainda. E o figo, galera, se vocês não sabem, o figo é uma fluorescência. Ele, muito consumido, ele verde, que você faz doce. Eu já fiz até aqui no canal e vou deixar aqui no card, o card quando eu fiz o figo em calda, do meu pé de figo que fica ali atrás. Que é a mãe desse pé aqui. Eu tirei um clone, fiz um clone e estou aqui. Um ano e meio e estou colhendo o figo. Vamos lá? Para quem gosta, é uma delícia. Eu adoro o figo. E o cheiro que exala é muito gostoso. E o figo, ele traz bastante benefício para a nossa saúde. Eu vou deixar na descrição alguns benefícios que ele traz para você. E é muito simples de cultivar, gente. Basta você ver um pezinho de figo produzindo, arrancou um galho, colocou num substrato com um pouco de areia de construção, você vai ter uma muda. E ele frutifica baixinho. É podendo ir fazendo umas mudas. Você pode vender, pode doar para as pessoas, entendeu? Então essa é a dica do canal do Roça do Vim de hoje. Coloca um pezinho de figo, beleza? Em vaso. Você não vai se arrepender. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. E me segue, galera, para mais vídeos. E se você nos assistindo, reviews. E te comentários. E teatro. E te 와. E te nah.